Quer aquela puxadinha, choque, hein? Vou! Vai, choque! Choque! Vai, choque! Eu tô muito doido me sentindo na Jamaica O que acontece aqui? Batalha da Caju Maica! Eu tô muito doido me sentindo na Jamaica O que acontece aqui? Batalha da Caju Maica! Tem hip hop habilidade Vou chegar pesado, minha questão é a rap E é happy O cotidiano já tá sinistro Vou chegar aqui E o look eu já atinjo Porque eu tenho a essência do gueto Aquela que faz os moleque Querem cantar rap desde cedo Então já começa desde as antigas Porque já leva o Fatalha E tu sabe que é nada Não leva o Fatalha E você que é que morre na peia Você tenta se assar a sandália A pena que só é a correia Se liga então, parceiro, isso é rap de verdade Caí chegou com voga Abaixa tua capacidade Espera um pouco Porque hoje eu tô no improvisado Pensei que tu tá louco E também tá já apressado Só que meu rap é pesado A gente melo pé Corre descalço Na rua de barro Eu tô na pele A paciente até o final Aqui é rap gangsta Tchau Então aqui eu chego E tamo pra praia Que adianta correr E depois andar na praia De sapato Normal visualizado Aqui eu chego logo no estilingue Tu pode correr pro outro lado Eu te acerto com estilingue É, então se liga aqui Tu não chego meus pés Na praia Eu tô mergulho Tu puxa a placa 10 Se liga eu tô com a placa 10 Tu é recabilidade Tu sabe que é a correia Eu não puxa a placa 10 Porque você não tem função Deu mergulho na praia Eu levantei a placa Cuidado com um tumbarão Se liga eu tô bronzeiro Tu já semeia Ah, não tá na água doce Por isso não se transforma em baleia Ah, ah, ah Aí chegou na batalha Sabia que eu ia levar esportamento Porque de policial Ele tá fora e eu tô por dentro Eu mostro que aqui Eu tô na disciplina E eu já tô estigado Ah, já vem de camisa vermelha E tu não precisa deixar insanguentado Porque tu sabe Que aqui eu chego na levada Sabe por que você Vem de camisa vermelha Porque já veio apanhado de casa Simplesmente eu já tô na rua Tu bata comigo e já recua Eu me transformo em King Kong Porque eu tô com o poder da lua É, tu tá querendo me espancar Se tu passasse conhecimento Eu deixava tu me espancar Tu não tá conseguindo Vou chegar pesado Aí nunca tem que seguir evoluindo Aqui nós tava Mas não volta pesado Você tá ciente Que o rap já tá engatilhado É morteiro de informação Que entra na mente A bola te deixa pesado Só no consciente Ah, você evoluiu Tem pena que diminuiu o som Você não evolui Ah, esqueci que tu não é um Pokémon Pretende logo nessa falha Que eu chego logo no improviso Tu sabe que a minha faca Se permite hoje eu te arquivo É, por isso que você não é guerreiro Eu tô evoluindo Eu te quero a faca Hoje eu ando de morteiro Se liga do milênio Se liga do milênio Vai ver o cotidiano Para a graça Sem desenho Manda de arma Não, tu anda de morteiro Anda bolando pela cabela E a galera te chama de moiteiro Se liga, eu não percebi Eu não sabia que eu sou o verdadeiro Eu não monto É, mas monto É a mesma ideia Porque eu tenho o pensamento inteiro É, só que agora é minha vez Minha moiteira Eu botei uma coisinha ali Ainda nem fumei O que eu fiz Batalhar Os caras dizem É tua primeira vez Não pode mochar Terceiro ralde Terceiro ralde Eu tô muito doido Me sentindo na jamaica O que acontece aqui Batalhar da Cajumai Eu tô muito doido Me sentindo na jamaica O que acontece aqui Batalhar da Cajumai Agora eu vou chegar pesado Só que o tempo me chamou de amorteiro Hoje vai ficar barrado Tá quieto, filha aqui Cai, desconhece O seu Já que você não passa E tapaia Vou chegando aqui Pesado Tua pirada Fica enrajada Na cara Eu posso até cavar Mas eu volto Se liga aí No que que na rima Não me revolta É porque o ataque É muito fácil Hoje tu já vai ficar de goma Tô consciente Da minha mente Eu queimato Pisado em lombra Tu sabe Eu chego aqui na implodização Você arrasta Você arraspa Você arraspa É, dá a caspa no chão Porra Esqueci Vai dar sua alma Vai 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 Botar o rosto E botar numa rasteira A caspa tá no chão Eu tô chutando Tua cabeça Já tá mostrando Eu quero ver Tu chegar Aqui meu mano Lá Aqui meu mano Aqui com charuto cubano Vou chegando Somando Aqui rimando Apresentando Representando Retrovisão na favela Isso é sequela Tu sabe que o subacidado Vai ficar nela Mas vai morrer nela Porque tu sabe Que é que tua morte Vai estampar Pra matela Agora, agora Eu vou ter que seguir Não é charuto cubano É um baseado Uma colominha Então se liga Que já vou Eu chego aqui pesado Aqui é o sotaque Pernambucano Que é invocado É um baseado de colominha Trunta aqui Por favor Não se trometa É um baseado De uma colominha Contra um cubec De duas cedas Se prometeu Vamos dentro da unidade Então Falou que ia ficar barrado Depois vai chegar ali Vai pra mulher Queria ficar chapado Falou Vai matar